Esse é o shot lambida de cachorro. E cuidado, hein? Porque isso mata. Em um copo de shot, passe o limão na borda e coloque um pouco de lemon pepper. Mas se você não tiver, pode usar sal mesmo. Coloque até um pouco mais da metade de tequila e complete com suco de manga. E esse shot fica maravilhoso.